É a dança, a nossa dança. Ela marcou um passo do nosso relacionamento, porque ali que foi que a gente aprendeu a ter paciência um com o outro. E foi aquele momento que um vai aprendendo com outras dificuldades que o outro vai passando. Elogiando. É, tendo cumplicidade. Acho que a dança marcou bastante até hoje. Às vezes quando a gente quer relembrar, a gente ainda sabe os passos. A dança é muito importante, foi muito importante pra gente. Ninguém esperava, a gente entrou no salão, fomos direto pra pista de dança. Todo mundo fez uma roda ao redor e começamos a dançar. Despretenciosamente, ninguém esperava alguma coisa assim. E aí o que aconteceu foi que a dança surpreendeu a todos, até a gente também. É, e foi um momento único também, porque eu tava nervosa, Eduardo também tava nervosa. Não queria passo nenhum. Os passos foram saindo, foi conjunto, né? Foi uma sensação boa. Foi só a ansiedade de começar, porque depois que já tava ali no meio, a gente tinha treinado tanto, tava tão seguro que foi tudo bem. Hoje significa uma lembrança muito boa do momento que foi sensacional no dia. E também tem a lembrança de todo o treinamento que a gente fez, da disponibilidade de vocês, da atenção, da paciência. Porque nossos horários na nossa agenda eram muito complicados, cada um num canto do Rio de Janeiro não, do Brasil. E o momento mais marcante mesmo foi quando a gente, realmente a gente roda no salão. A Tatiana vem, é o meu encontro, pula, eu pego ela nos braços, rodo com ela e aí cai uma chuva de prata. As fotos, os vídeos do casamento que a gente vê, nesse momento todo mundo de boca aberta, assim, batendo palma. E todo mundo feliz pela gente. Fez um efeito muito bom em todo mundo que tava vendo, inclusive na gente, no momento. E depois agora vendo os vídeos, as fotos que a gente tem no casamento. Então, foi muito bom, foi muito marcante. E aí